Pode ser que a sabatina ocorra ainda neste semestre. Nós vamos sentar com a Comissão de Constituição e Justiça para poder decidir a agenda e apresentar o relatório no tempo necessário. Há um desejo de que essa sabatina possa ocorrer ainda neste semestre. Mas isso não é nenhuma exigência de ninguém. A Comissão de Constituição e Justiça tem a sua própria agenda e evidentemente nós vamos aproveitar este semestre para poder acelerar o que for possível. Eu acho que é uma pessoa idônea, tem 30 anos de Ministério Público, professora da UNB, professora de Harvard, um currículo impecável. De tal modo que tanto ela quanto qualquer um dos outros dois estariam honrando o Ministério Público Federal. A escolha do presidente Michel Temer, sem dúvida, é uma grande escolha e nós vamos testemunhar isso na sabatina. O presidente tem a prerrogativa de escolher qualquer um dos três ou até nenhum dos três. Nenhuma dificuldade. Eu acho que o próprio Nicolau Dino, conhecendo as regras do jogo, não vai achar nenhuma estranheza nisso. O próprio governador Flávio Dino, irmão dele, no estado do Maranhão, que governa, ele não escolheu o primeiro da lista. De modo que essa é uma prática do chefe do executivo. Ele tem a prerrogativa de escolher qualquer um da lista e até mesmo aquele que não está na lista. Não há, a princípio, e em princípio, nenhum motivo para ser contra essa indicação, salvo algum fato que se coloque na comissão. Portanto, eu reitero que qualquer um dos três teria em mim a boa vontade para poder aprovar o quanto antes, porque o país precisa muito disso. As sabatinas têm sido muito longas, mas isso é um bom problema, porque o Congresso, o Senado, a CCJ, não pode ser só uma casa homologatória. E essas sabatinas, se tiver debate, exaustivo, é bom. Não dá para procrastinar com instrumentos regimentais que possam cansar muito as pessoas e as pessoas que estão assistindo àquela sabatina. Eu espero que a gente tenha uma sabatina bem prática. Eu espero que a gente tenha uma sabatina bem prática.